Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Hoje nós vamos recomeçar o estudo do livro Conquistando Comprometimento. Como construir e manter uma força de trabalho competitiva. Se gostar do vídeo, subscreva no canal. Se gostar, deixe seu like no joinha. Também, suporte esse canal com as doações. Não esqueça, ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Se quiser, deixe seu comentário. Faça sua pergunta. Muito obrigado e vamos começar. À medida que a lista se tornava mais restrita, procurava sinais externos de grande comprometimento da literatura por mim pesquisada. Observei funcionários que continuamente elogiavam suas empresas como bons locais para trabalho. Funcionários que expressavam disposição a aceitar transferências internas. Até mesmo para cargos de menor importância. Para permanecer na empresa, funcionários que expressavam interesse genuíno pelo destino de suas empresas. Com base em tal pesquisa, reduzi minha lista para 15 empresas de grande comprometimento. 10 das quais concordaram em participar do meu estudo. No passo 3, estudei essas empresas com o intuito de descobrir as práticas administrativas que criavam comprometimento no funcionário. Seria devido a pessoas que contratavam segurança no emprego, progresso na carreira, alto salário. Com o intuito de estabelecer a causa do comprometimento, entrevistei funcionários das 10 empresas. Geralmente loco, analisei os documentos das mesmas e, sobretudo, as políticas e procedimentos de sua administração de recursos humanos. Verifiquei por duas vezes minhas primeiras impressões sobre o comprometimento do funcionário. Orientei-me também pelo trabalho daqueles primeiros estudos, que venceu prontamente que diversas práticas eram comuns em várias empresas. Finalmente encontrei 8 práticas de grande comprometimento, que pareciam e reapareciam na conduta dos negócios. De cada uma das 10 empresas por mim estudadas, na verdade, eram conjuntos de práticas, cada conjunto composto de ações administrativas, específicas e concretas. As quais classifiquei da seguinte forma, valores people first, people first as pessoas em primeiro lugar, diálogos de mão dupla, comunhão, mediação, transcendental, contratação baseada em valor, segurança, recompensas extrínsecas, palpáveis e realização. Uma coisa que tornou-se cada vez mais óbvia, à medida que meu estudo prosseguia, foi a criação do comprometimento que requeria um programa administrativo abrangente, composto de um pacote de práticas administrativas concretas e políticas de pessoal. Na falta de tal programa, os resultados de esforços relativamente unidimensionais, como programas de aumento de qualidade ou planos de incentivo, estão fadados ao fracasso. A figura 1.1 resume minhas contratações sobre as chaves para o comprometimento do funcionário. Nem todas as empresas em minha lista utilizam todas as chaves do comprometimento, porém todas utilizam a maioria delas. Todas as empresas valorizam as pessoas em primeiro lugar, comunhão, mediação, transcendental, contratação baseada em valor, segurança, recompensas extrínsecas, palpáveis e realização etc. Aquilo que denominei práticas e diálogos em mão dupla, sistema de comunicação de via dupla, formalizados que garantem não só tratamento justo, como também acesso ascendente para todos os funcionários. Foram utilizados, por exemplo, 9 das 10 empresas. Chave. Valores People First Empresa Valores People First Diálogo de Mão Dupla Programas de Tratamento Justo Garantido Programas de Diálogo Aberto Programas de Pesquisa Periódica Programas de Cima para Baixo Comunhão Homogeneidade Compartilhamento Comunitário Trabalho Comunitário Contrato Regular de Grupo Ritual Mediação Transcendental Ideologia da Campania Carisma da Campania Conversão Ideológica Símbolos, Histórias e Ritos Contratação Baseada em Valor Esclarecimento de Valores Rejeição da maioria dos candidatos Seleção Exaustiva Contratação Baseada em Valor Continuação Combinação de Valores Análises Relativas Realistas de Empregos Autoseleção e Sacrifícios Segurança Recompensas Extrínsecas Pagamento Acima da Média Participação no Risco Grau de Pagamento Limitado Salários Não Pagamentos Indiretos Benefícios Acima da Média Realização Comprometimento de Realização Carregamento pela Frente Política de Enriquecimento E Delegação de Poder Programas de Promoção Interna A Roda de Comprometimento Já que a criação do comprometimento requer um programa abrangente Surge pergunta Por onde começar? Minha recomendação é resumida na Roda do Comprometimento Diz na figura 1.2 Lance um programa instituído o que denominei de valores people first, um assunto abordado no capítulo 3. As ações são produtos de valores, é inútil tentar criar comprometimento se não houver a valorização das pessoas, confiança da administração e respeito pelas pessoas. Valores people first, diálogo de mão dupla, contratação baseada em valor, realização. Valores people first, mediação transcendental, comunhão, segurança, respostas intrínsecas. O segundo aro da roda de comprometimento detém as chaves explicadas do capítulo 4 ao 6, diálogo de mão dupla, comunhão e mediação transcendental. Essas práticas são os alicerces para a prática de comunicação de mão dupla, a percepção do futuro compartilhado e o senso de missão dos quais baseiam-se os programas de comprometimento. Em seguida, vem a contratação baseada em valor, a segurança e as práticas de recompensa explicadas no capítulo 7, 8 e 9. Depois começaremos daqui. Tenha excelente semana, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado e uma boa noite.